A candeia está preparada Quando o doivo chegar Tua inveja vai levar O óleo não se secou A candeia cheia ela carregou Pois sabe-se lá Quando ele virar Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem A cadeia está preparada Quando o noivo chegar A tua igreja vai levar O óleo não se secou A cadeia cheia ela carregou Pois sabe-se lá Quando ele virá E ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem A cadeia está preparada A cadeia está preparada